Fala vaqueiro! O Aras Monticião chegou pra chegar. Anunciou recentemente a compra do conhecido internacionalmente Garanhão Inferno 66 ou como é muito mais conhecido Gênesis 66 por 11 milhões de dólares. Pois é, o Aras Monticião não está pra brincadeira. Na vaquejada, comprou a Easy Jack Diego, campeã do Portal Vaquejada, categoria profissional. E recentemente também comprou metade da Dinastia Apolo Rocha, atual líder do Campeonato Brasileiro de Vaquejada. Agora realmente eles mostraram pra que vieram. Fica a hora que eu vou explicar direitinho pra vocês. Mas antes, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal Vaquejada Show pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso esporte. Não custa nada e nos ajuda bastante, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vaqueiros, o Aras Monticião, que pertence ao Grupo Monticião, de Tocantins, da cidade de Porto Nacional, a 52 quilômetros da capital de Palmas, mostrou que veio pra ficar. Na vaquejada, eles fizeram um investimento absurdo, né? A compra, quando anunciaram a compra da Easy Jack Diego, todo mundo vê a loucura. Ela que é campeã, categoria profissional, campeonato Portal Vaquejada. E também surpreenderam a todos, movimentando o mercado de vaquejada do quarto de milha, mais uma vez, na compra da Dinastia Apolo Rocha, considerada a égua mais valorizada do quarto de milha de vaquejada. Metade dela foi comprada por 6 milhões de reais. E como não bastava isso, né? O Aras Monticião, que é voltado pra um melhoramento genético do quarto de milha, um Aras recém-criado, né? Mas que já chegou pra chegar. E recentemente, eles anunciaram a compra do renomado, já apesar de jovem, Garanhão Internacional. Ele que veio diretamente do Texas pra um melhoramento genético do quarto de milha brasileiro, graças ao Aras Monticião. E pra quem não sabe, né? O Inferno 66, ou como foi apelidado agora, Gênesis 66, é um cavalo da linhagem Gunner. O cavalo mais jovem dos Estados Unidos, a atingir a média de um milhão de dólares em ganho, em rédeas. E também o cavalo mais jovem a atingir também a maior produção, maior ganho por produção, sendo assim considerado uma jovem promessa pra quem sabe se tornar o maior garanhão do mundo. E o Aras Monticião não veio pra brincar, adquirindo o melhor da genética em todos os esportes do quarto de milha. Nós que ficamos assustados, né? Com a chegada deles, do chão de avião, junto com o Jason do JGC Ranch. Mais assustado, no bom sentido e feliz de ver a valorização do quarto de milha brasileiro e também do quarto de milha vaquejada. Parabéns, Aras Monticião. Sempre terão o apoio da gente aqui do canal Vaquejada Show. Meus amigos, pra você que nos acompanhou até agora, clica aqui, ó, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Também ativa o sininho pra ficar sempre informado do melhor esporte da vaquejada. Deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que é que vocês acham desses valores exorbitantes de 60 milhões de reais pagos em um jovem garanhão gunner de rédea. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!